Olá, gente! Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta, naturopata, e hoje nós vamos falar sobre essa plantinha linda aqui, tá? E as interações medicamentosas. Tu sabe que planta que é essa aqui, que eu tô segurando nesse quadro? Uh, olha só! É isso aqui, ó! Camomila! Nada melhor do que um chazinho de camomila pra você acalmar os seus nervos. E até mesmo a sua pele. Tem muita gente, muitas mulheres principalmente, que usa o chá de camomila bem morninho, bem quentinho e coloca no rosto, né? Nas olheiras. É muito interessante pra acalmar também a pele. Mas não somente isso. A camomila, ela tem alguns princípios ativos muito interessantes, tá? E um dos princípios ativos da camomila são as cumarinas. Isso! Cumarinas! E a interação medicamentosa é nada mais, nada menos do que você misturar um princípio ativo com outro que talvez você já esteja tomando. Que é o caso, por exemplo, dos anticoagulantes. Isso! Você conhece a varfarina sódica? Marevan? É anticoagulante. As pessoas usam esses medicamentos pra afinar o sangue. Existem algumas pessoas que têm problemas sérios com a viscosidade do sangue. E essas pessoas precisam usar medicamentos pra afinar o sangue. Chama afinadores de sangue. E é muito interessante você, principalmente você que usa um medicamento pra afinar o sangue, pra ralear o sangue, você precisa saber que a camomila, assim por exemplo também como o ginkgo biloba, ele pode fazer com que esses medicamentos que você está tomando, eles sejam, eles fiquem mais potentes. O efeito desses medicamentos, ele seja mais poderoso. Por quê? Por causa da interação das cumarinas aqui da camomila com as do seu remédio. Justamente. Digamos que é quase que se você tomasse uma dose dupla do medicamento que você está tomando. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque de repente você está aí um pouquinho estressado, nervoso, quer fazer um chazinho de camomila, tomar um chá de camomila duas, três, quatro vezes ao dia, mas você está tomando um afinador do sangue. Então é perigoso o seu sangue ficar muito fino e você ter hemorragias. Para pessoas que estão na situação que eu acabei de mencionar, é muito interessante que você procure o seu médico, tá? Até porque as plantas medicinais, os princípios ativos das plantas medicinais são melhores do que os fármacos que foram inventados aí pelo homem, que é o caso aqui do que a gente está falando. Então é muito interessante você conversar com o seu médico, passar a usar o chá de camomila, quem sabe aí o ginkgo biloba, mas ficar atento, fazer os exames relacionados para ver se o teu sangue está ficando muito fino e de repente é até interessante que o médico ele possa baixar a dosagem do seu medicamento, do medicamento que você está tomando para o seu sangue ficar menos viscoso, ou seja, para ele ficar mais fino, mais ralo, tá? Então eu espero que você tenha aprendido isso. A gente não pode ir tomando qualquer chá simplesmente porque a gente fala que é bom. Não, a gente tem que ver se tem alguma pesquisa, alguma monografia, por exemplo, mostrando essas interações entre medicamentos e plantas. É claro, eu como naturopata, eu prefiro que você use plantas medicinais ao invés de remédios, drogas farmacológicas. Mas é necessário que você fique atento a esses quesitos, tá? Porque se não, aí de repente você acha que você está tomando um chá e está melhorando, mas aí você está potencializando os efeitos do seu fármaco e isso pode ser nocivo para você, tá? Todos esses conhecimentos, como esse que eu acabei de mostrar para você, você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia clínica avançada. Nesse curso você tem uma disciplina que são as plantas medicinais, que na verdade se chama fitoterapia. Nessa disciplina você vai aprender tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui, as interações medicamentosas, a toxicidade de uma planta medicinal, de uma erva medicinal, como você vai usar, que seja o chá, que seja a tintura, que seja o óleo essencial, ou quem sabe até mesmo o pó dessas plantas medicinais. E um conhecimento profundo sobre isso você vai adquirir fazendo esse curso. Não é somente fitoterapia que você tem no curso de naturopatia clínica avançada, tá? Você tem muitas outras disciplinas interessantíssimas, são mais de 1.800 horas aula de curso, você vai aprender iridologia, auriculoterapia, dietoterapia, você vai aprender a trabalhar com os alimentos, você vai aprender a trabalhar com vitaminas, com os minerais, com as plantas medicinais, com a argila, e também com os chás que está ligado à fitoterapia. Não somente isso, você vai aprender também disciplinas que estão em todas as áreas da saúde, como por exemplo, fisiologia humana, imunologia e muito mais. Se você ficou interessado em um curso como esse, naturopatia clínica avançada, vai ensinar você a usar terapias complementares para você melhorar a sua saúde, para você não ficar doente. É isso aí, você vai aprender a usar a natureza para você não ficar doente e também para tratar problemas de saúde. Então não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, faça a sua inscrição, fale com o doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai dizer para você o que você deve fazer para você começar o seu curso. Lembrando que esse é um curso de dois anos de duração, as aulas são ao vivo pela internet, aí pelo seu tablet, seu smartphone, o seu computador, você vai poder interagir com o seu professor na sala de aula virtual, e no final de dois anos você vai pegar aí um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e vai se tornar um profissional na área da saúde natural. Vai aprender a usar as terapias naturais para você não ficar doente ou para você resolver alguns problemas de saúde, tá? Muito interessante, você sabe que a saúde no Brasil, o SUS do Brasil não anda lá muito bem, tá? E a naturopatia, ela é uma profissão, você pode fazer disso uma profissão, atender aí os seus clientes, pacientes, ter a sua clínica se você quiser, tá? A naturopatia é uma profissão, está lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Torne-se o senhor da sua saúde, não deixe a sua saúde na mão de terceiros, aprenda a cuidar da sua própria saúde enquanto você tem saúde, para que depois, quando você ficar um pouco mais velho, você não venha a ter grandes problemas relacionados àquilo que você mesmo plantou, ou seja, você não teve tempo para cuidar da sua saúde e agora algumas pessoas que já estão com a idade um pouquinho mais avançada não tem mais nem prazer de viver porque gastaram o tempo das suas vidas com coisas, digamos que, não tão importantes quanto a saúde e hoje estão pagando um preço muito alto. Não faça isso, faça o seu curso, se torne um especialista nas terapias naturais.